Bota Tática Atalaia Jabal. Esse equipamento eu recebi no dia 30 de março e eu já estou treinando com ele mais ou menos há uns 7 meses. E outra, ele aguenta. Eu faço treinamento correndo na esteira na academia, usando ele nos meus treinamentos físicos. Eu estou fazendo agora a trilha aqui no Vale do Catimbal, no interior de Pernambuco. Pode ver que o terreno é altamente destrutivo para qualquer equipamento. Tem pedra, tem mato, tem espinho, tem de tudo. Ela também tem uma ótima palmilha que ela vai amortecer todos os impactos da sua caminhada e você não vai nem perceber que está com a bota. Eu aqui no momento estou usando a bota na cor bege, mas você também no site da Atalaia consegue encontrar ela na cor preta e marrom. Então procure a Atalaia mais perto da sua casa ou peça pelo site usando o cupom que vai estar aqui na descrição que você vai ganhar um belo desconto.